Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Entendeu? É que nem eletricidade, você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? É, por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando 3 horas da manhã. Que é um horário... Que é um horário brabo. Que dizem que é a hora do... você sabe, né? A hora do demônio, né? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3 horas... às 3h33 da noite e fica meio maluco. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei 3 horas da manhã. Assustador, você olha 3 horas da manhã mesmo. Aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares contra pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô, Vilela, quando eu me converti... Eu acho que eu já contei pra vocês isso aqui na primeira vez. Mas é uma experiência que até hoje faz 40 anos e eu ainda falo... Uau! Quando eu me converti, Deus me deu um dom pra expulsar demônio que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordar, dessa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou pra conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo. Você abre a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Agressiva. Eu percebi. Fui lá e mandei o demônio embora. Na hora, ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. Não é você que manda, né? Não, mas só que eu comecei... Eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do diabo... O John Constantine, né? Conhece? Sabe quem é, né? Sim, eu tenho. O John Constantine da... O Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Com uma arma em cruz, né? Mata demônio. O Lamartini falou, eu sou o cara. Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava, ah, demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu estava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que está queimando aqui? Está com cheiro fedido de ovo podre, né? E, de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão, assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... Ah, os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivos. Que você sabe que... Você fica brigando com eles, né? Por que eu estou pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. Às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus. Porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava a noite e eu já tinha medo. Porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava, assim, tão desesperado. Eu morava no décimo andar de um prédio lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi, assim, pula. Pula, porque você vai ter alívio. Nossa, cara. Cara, eu segurando dos dois lados na janela... Você não queria pular e ouvia isso. E ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado. Mas eu não vou tirar a minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui para o meu quarto, sabe? Me entreguei e falei, tudo bem, pode falar o que quiser. Eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone. Era o meu irmão falando de Belo Horizonte. Ele falou assim, Lamartine, Deus me mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está me mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, chorar. Não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, No nome de Jesus você tem poder. Mas no seu poder, você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem a autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi achar que tinha muito poder para ter o medo de que você estava perdendo a salvação. Então naquele momento eu descobri o que é realmente a luta espiritual. A luta espiritual é uma coisa, sim. Eu já passei por isso de forma pesada. Não sei se eu te contei. Acho que eu nunca contei. Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu... Não sei o que deu na minha cabeça. De estudar e fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, a mesma coisa. Eu vou fazer porque acho interessante. É porque você mexe com isso aí, né? Não, você está falando assim. Se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que dois meses assim, não conseguindo dormir. Medo. Sabe o que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá para entender. Não é só racional. Você é adulto, na tua casa. Você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá para explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você está discernindo o mundo espiritual. É, assim, eu fechava o olho, eu via coisa. Eu, sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem para onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso para as pessoas. Porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite. Você tem medo de desligar a televisão. Você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim. Eu nunca tinha passado por isso. Se você pensar bem o poder que existe. Às vezes, olha, a gente está... A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só. Eu acho que é mais do que um. É, eu imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual, porque você começa a mexer com áreas que você está cutucando o vício com a vara cor. Ou vem a um momento mais pesado também, né? Você tinha um certo ataque e de repente falar, é? Então, vou te colocar mais ataque para você desistir disso. Aí você tem que ter, por exemplo, cobertura de oração, você tem que ter jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa campanha de jejum e oração todas as manhãs, cinco e meia da manhã. Eu queria fazer alguma campanha. É no meu canal do YouTube. Como que funciona? Está gravado, mas eu estou naquele horário, eu estou acordado e eu estou orando. E cada dia eu estou orando por um tema específico. Porque, assim, quando você entra no jejum, você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença. Você começa a ter, parece que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir de onde estão vindo os ataques. Então, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas, para a gente estar buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou, começou ontem, né? Não, hoje é segunda-feira. Começou hoje. Hoje. Você pode fazer atrasado, porque está gravado lá, não é ao vivo. Ah, eu posso começar a ver o primeiro dia e a partir daí... Mas eu vou cobrir sete temas diferentes e domingo, à noite, às nove horas, eu vou fazer uma live ao vivo. Para terminar isso aí, a gente vai orar, repreender. E aí